Não volte pra casa, meu amor, que a casa é triste Não volte pro mundo onde você não existe Não volte mais Não olhe pra trás Mas não se esqueça de mim, não Não me lembre que o sol nasce no leste, no oeste morre depois O que acontece é triste demais Pra quem não sabe viver, pra quem não sabe amar Não volte pra casa, meu amor, que a casa é triste Desde que você partiu aqui, nada existe, então Não adianta voltar Acabou o seu tempo, acabou o seu mar Acabou o seu dia Acabou, acabou Não volte pra casa, meu amor, que aqui é triste Vai voar com o vento que só lá você existe Não se esqueça Que eu não sei mais nada Nada de você Não me espere Porque eu não volto logo Não nade Porque eu me afogo Não voe porque eu caio do ar Não sei flutuar nas nuvens como você Você não vai entender Que eu não sei voar Que eu não sei mais nada Dó com baixo em dó Sol com baixo em si Lá com baixo em lá Lá com baixo em sol Fá com baixo em fá Fá com baixo em fá sustenido Sol com baixo em sol Sol com lá bemol Dó com baixo em dó Sol com baixo em dó Sol com maior com si Lá menor com lá Lá menor com sol Fá maior com fá Fá maior com fá sustenido Sol com baixo em sol Sol com lá bemol Não me espere, ah, porque eu não volto logo Não nade porque eu me afogo, é Não vou e porque eu caio do ar Não sei flutuar nas nuvens como você Você não vai entender que eu não sei voar Que eu não sei mais nada Me sinto tão só, sem você aqui Já não sei amar e o que é o amor Só de imaginar quando você não está comigo Eu me sinto só, tão assim, sem... Só... Eu me sinto só, tão assim... Eu me sinto só, tão assim... Eu me sinto só, tão assim... Eu me sinto só, tão assim...